O que tem mais peso para esse outro jogo de hoje que vai definir o outro finalista, Amelie? A vantagem e essa invencibilidade corintiana ou o fator casa e os reforços do São Paulo? Eu acho que é a segunda opção, acho que é o fator casa e os reforços do São Paulo. Acho que é um jogo muito equilibrado, muito. Qualquer palpite é só um chute, porque a gente não tem como saber quem vai passar. Os dois times estão muito equilibrados, eles não são táticos ou tecnicamente brilhantes, mas eles vêm bem, o São Paulo passou por uma fase um pouco trepidante, mas parece que já saiu dela. O Corinthians está encaixadinho, mas também não vem jogando bem, é vulnerável, acho até que um pouco mais vulnerável do que o São Paulo, então acho que é um jogo absolutamente equilibrado. Eu votaria nessa enquete, o Tirânio vai falar que a zica reversa não é, eu votaria o São Paulo passando e vai jogar contra o Flamengo. Sabe por quê? Eu vou justificar isso com uma visão que de científica não tem absolutamente nada. Eu acho que o futebol também, ele reserva para a gente umas histórias de resgate, de justiça. Eu acho que o Dorival ganha do Flamengo numa final. Eu acho que talvez a gente esteja prestes a ver isso acontecer, sabe? Seria justiça poética se isso acontecesse. Eu ficaria feliz pela história que existe para ser contada, porque acabaria... É raro também na vida que a gente consiga falar, meu Deus, olha só, que justiça, que coisa bonita. É raro que aconteça, mas acontece. E quando acontece, resgata de alguma maneira todos e todas nós, sabe? Mesmo quem não é são paulino, a maneira como o Flamengo se livrou do Dorival, o que está acontecendo no Flamengo, a seriedade do Dorival, a maneira como ele trabalha, como ele pegou esse time do São Paulo e colocou onde está. Seria... acho que todo mundo vai concordar que seria justo, sabe? Se isso acontecesse. É o que eu apostaria. Só porque eu sou uma incorrigível otimista e gosto dessas histórias de justiça poética. Claro que eu ficaria mais feliz se o Corinthians façasse dança a justiça poética da história. Mas também eu deveria se fosse isso. E aí, Tironi, você está de justiça poética também? É, eu queria fazer minha mala agora e morar nesse comentário da Miri sobre a justiça, de seria incrível se ganhar, se fosse para a final e ganhasse do Flamengo e não sei o quê. Mas eu acho que a tarefa agora, falando sério, eu acho que a tarefa do São Paulo é muito difícil. É daquele dia que tem tudo dar certo do começo ao fim. Desde o... desde o... não pode ter problema na hora de entrar no estádio, tem que ser fácil. Na hora que começar o jogo tem que estar todo mundo lá. Toda a torcida tem que estar engajadíssima para a classificação. O São Paulo não pode errar nada durante o jogo. Se tomar um gol, provavelmente já era. Vai enfrentar um adversário que não perde há 11 jogos. Acho que a tarefa é muito, 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 muito difícil. Mas, não quero ficar em cima do mundo, mas eu estou... eu também acho que é muito equilibrado. Os dois times estão em momentos muito parecidos, né? No brasileiro, por pontos perdidos, a diferença é de um ponto entre os dois times, né? O Corinthians tem um jogo a menos, se ele ganhar esse jogo, ele fica exatamente a um ponto do São Paulo. Os dois passaram da Sul-Americana. E os dois estão na semifinal da Copa do Brasil com uma vantagem do Corinthians. Até eu acho que a vantagem construída pelo Corinthians no primeiro jogo não foi o placar mais justo. O São Paulo jogou bem naquele dia e o Renato Augusto acabou com o jogo. Mas o São Paulo, desde então, conseguiu se remontar. Chegou o Lucas, chegou o Rames, tem coisas acontecendo. Tem um clima, me parece, muito legal no São Paulo. Uma conjunção da torcida com o time que está acontecendo... Que essas coisas acontecem raramente com qualquer time, com o São Paulo também, e está acontecendo agora. Então, o clima é de confiança para o São Paulo. Mas eu acho que é um jogo muito difícil. Eu acho que... Não descarto, aliás, eu acho que é uma possibilidade bem razoável desse jogo ir para os pênaltis. O São Paulo conseguiu uma vitória magrinha, 1x0, 2x1 que seja. E o jogo ser decidido nos pênaltis, que aí vai saber o que vai acontecer. Espero estar vivo até lá. Mas acho que é muito equilibrado. É diferente do outro jogo, que a vantagem é muito grande. A vantagem é do dobro de gols. Então, eu acho que esse jogo é muito mais equilibrado. E é um clássico. Um clássico, ele tem milhões de outros fatores. Camisa pesa demais. O Corinthians é um time que normalmente se dá bem contra o São Paulo. Em mata-mata. Assim como o São Paulo se dá muito bem contra o Palmeiras. Assim como o Palmeiras se dá muito bem contra o Corinthians. Tem esse negócio aqui em São Paulo. Mas eu acho muito equilibrado. Não descarto uma decisão por pênaltis, não. E aí tem Cássio, né? Aí é duro. Mas aí, com Cássio no gol, vantagem total do Corinthians? Nos pênaltis, né? Ah, eu acho que sim. Eu acho que... Essas coisas do pênaltis também dependem da circunstância. Se o jogo está 0x0, o São Paulo faz um gol aos 48 do segundo tempo, vai grande para a decisão. Agora, o São Paulo está ganhando 2x0. Então, um 2x1 no final, o Corinthians vai grande na decisão. Então, essas coisas também... Até esses detalhes são importantes. Eu acho que o Corinthians é levemente favorito para ir para a final. E aí E aí Obrigado.